O exorcismo é uma cerimônia religiosa para expulsar espíritos malignos. No Tambaú Debate de hoje nós vamos falar sobre esse ritual, porque a Igreja Católica decidiu se manter silente a respeito disso e também os motivos que levaram o Papa Francisco a estimular a formação de novos exorcistas em todo o mundo. A influência da internet nos casos de possessão e como de fato acontece o exorcismo. Há casos na Paraíba? Tudo isso você acompanha a partir de agora. A Paraíba tem dois exorcistas. Hoje nós vamos conversar com um deles, que é o padre Sandro Santos. Ele é moderador da comunidade Consolação Misericordiosa, também é psicólogo e é habilitado, passou por um curso promovido pelo Vaticano, justamente para presidir as cerimônias de exorcismo. Padre, boa noite, seja bem-vindo ao Tambaú Debate. Eu já começo lhe perguntando, exorcismo existe mesmo? Boa noite, boa noite você, boa noite todo mundo que está em casa. Evidentemente que o exorcismo é uma realidade para a igreja, porque o próprio Papa Francisco, ele pede que haja novos exorcistas para cuidar do povo de Deus. Aquilo que a gente comentava há poucos minutos. A partir da curiosidade das pessoas, há uma curiosidade dos jovens, dos adultos na internet, de saberem, pela curiosidade, o que é realmente, se o mal existe, se ele não existe. A igreja diz que o mal existe. O Papa e tantos outros Papas confirmam que o mal existe. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque a maior mentira que o demônio contou é que ele não existe. Antes do programa, nós estávamos conversando sobre o quanto a internet tem influenciado no aparecimento de novos casos. Talvez por isso a preocupação do Papa Francisco de formar novos exorcistas. O senhor, por exemplo, é um novo exorcista, levando em consideração que o senhor começou nessa atividade há o quê? Dois anos e meio? Sim, por aí. E o que é que as pessoas, de que maneira as pessoas estão ficando influenciadas ou até possuídas por causa da internet? Não só a internet. Existem também o que a gente chama de buscar a ajuda. As pessoas, às vezes, vão buscar pedir ajuda ao mal exatamente em busca de prosperidade, em busca de amores, em busca até de prender ou encantar uma pessoa. Os exorcistas chamam isso de malefício. Alguém que fez um malefício, seja para destruir um casamento, seja para destruir a vida de uma pessoa, seja para confundir a vida daquela pessoa. Esse malefício é uma brecha, é o primeiro passo. A segunda é a própria pessoa, ela mesma, buscando na internet ou buscando em livros. Hoje já não existe mais a configuração de livros. Até mesmo na internet já está disponível muito material nesse sentido. Só que eu sempre comento isso com as pessoas. A curiosidade, ela abre portas e lacunas que são terríveis. Então, não procure, ou melhor, eu sugiro para você, não tente buscar o conhecimento pela curiosidade. Às vezes a gente está buscando e mexendo com áreas, com energias, com negatividades que a gente não está pronto. A gente não sabe a que ponto pode chegar isso. Como é que o senhor definiria o que é o exorcismo? O exorcismo seria a misericórdia de Deus, em tentar reverter uma escolha errada de uma pessoa. E através da autoridade da igreja, que possibilita alguns exorcistas, como diz o cânon do direito canônico, que tem que ser um padre habilitado pelo bispo para poder exercer esse ministério. Se eu não me engano, é o cânon 1103, ou 703, que diz exatamente que é necessário que o padre, em nome da igreja, ele ministre o exorcismo e, ao mesmo tempo, ele leve essa misericórdia. A misericórdia da pessoa poder encontrar... Há uma frase bonita no Diário de Santa Faustina, né? Que a misericórdia de Deus, ela não vê como a gente vê. Mesmo que a alma esteja em decomposição, a misericórdia de Deus ainda encontra as saídas. Eu considero o exorcismo uma saída dessa misericórdia para pessoas que fizeram escolhas não tão boas. Padre, a igreja católica, ela trata essa questão do exorcismo de uma maneira muito discreta. Por quê? Por que a igreja fez essa opção? A gente sabe que, inclusive, há outras crenças que até exibem na televisão determinado tipo de ritual. Por que a escolha da igreja católica por essa reclusão? A partir do Conselho Vaticano II, a igreja considerou o amor e a misericórdia muito mais importantes. Aquilo que Teresa d'Ávila diz tão bem, que a oração vai nos fazer sermos amados por Deus. E Deus nos ama tanto. Em cada caso que eu já atendi ou que eu estou acompanhando, eu descubro isso. Romanos 8, 28. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Aquela pessoa que estava distante, revoltada, que foi pedir ajuda, seja através de preces, rituais, pactos, e de repente ela se vê tão perdida, tão desconfigurada. E ela precisa de ser a reacolhida. E o papel do exorcista, além de acolher, é também ministrar a misericórdia de Deus para essa pessoa. Claro que, evidentemente, a igreja não despreza as ciências, a psicologia, a psiquiatria. Existem quadros muito parecidos, onde a pessoa está com um distúrbio e ela precisa de um bom tratamento. E outros que o próprio psiquiatra, que o próprio psicólogo vai dizer, não, aí tem uma área que cabe a vocês. É necessário que um padre exorcista, ele tenha conhecimento de psicologia ou psiquiatria? Com certeza. Porque ele precisa ter também um discernimento espiritual, para ele não ser confundido. Confundido com a própria astúcia do mal, que não quer que aquela pessoa seja libertada no amor, na bondade de Deus. Então, por isso que é importante juntar as ciências e a fé. Aquilo que o Papa São João Paulo II dizia tão bem. A fé e a razão. Hoje, por isso que a igreja é tão discreta com o exorcismo. Ela usa a fé e a razão. Ela não precisa entrar nesse jogo, um jogo de fogos pirotécnicos, para tirar a atenção de Deus. Deus está acima de tudo. É bonito quando os grandes exorcistas ou até os grandes santos da igreja dizem que Deus está lá em cima, o demônio está muito lá embaixo. Então, não precisa tirar a atenção de Deus para esses shows pirotécnicos que tentam confundir a cabeça, a decisão, a fé, a modulação, ou até a resiliência da fé, como diz a logoterapia. O filme, que é um clássico do terror, O Exorcista, ele tem imagens fortíssimas. É uma menina, uma adolescente que está possuída e muita gente ficou chocada ao assistir esse filme. O exorcismo parece com aquilo ali? Não. Porque nos filmes se dá uma conotação que parece que o mal, ele tem uma força tão grande e Deus, o exorcista, ele é quase como se fosse um fantoche, a pessoa possuída vai morrer de todo jeito. E aí, os filmes de terror, como nós chamamos, eles trazem um medo, um pânico. Quantas pessoas eu atendo que não vão precisar de exorcismo, mas que o seu intrapsíquico, a sua mente, o seu inconsciente, se bombardeiam com aquelas imagens que parece que o demônio vai fazer delas fantoches, e vai destruí-las a qualquer momento. Então, uma grande recomendação que eu dou para adolescentes, jovens, a parte de santo, mas eu gosto tanto de filme de terror. Olha, cuidado, você está acumulando um mundo de imagens que estão sendo guardadas no seu inconsciente, que lá na frente você vai projetar e transmutar em pânico, em medo, em tantas realidades que para você, para a sua realidade, não vai ser boa. Então, os filmes de terror, não têm nada a ver com exorcismo, são ficções, mas que enaltecem o poder do mal e não traz a força, o poder de Deus, a graça que ele concedeu aos exorcistas. O senhor falou sobre os fenômenos psíquicos, inclusive o padre Quevedo fazia muito essa distinção entre o que era psíquico, a parapsicologia, a parapsicologia, fenômenos paranormais, como saber a diferença entre o que seria um fenômeno paranormal e o que é efetivamente um caso de possessão? Você conversar com a menina semi-analfabeta, que ela consegue transitar em quatro línguas fluentemente. Ela vai dizendo aberrações, zombarias, isso não é um caso muito comum. então a gente a olha com um olhar diferente. É um conhecimento que aquela pessoa jamais não teria. Ela não teria nem condições de estar ali. E é sempre uma aversão pelo sagrado. Pelo sagrado, pela realidade e também a zombaria, porque o demônio ele é contra a vida, ele quer matar. O próprio Jesus disse ele vem para matar, roubar e destruir. Então ele quer matar, ele quer roubar a fé, ele quer destruir a esperança das pessoas. Se a gente perceber essa geração hoje que se veste preto, que é como eles são sem esperança. Não são todos, evidentemente, às vezes é uma opção, cada pessoa tem o seu livre-arbítrio, como a gente comentava, e o livre-arbítrio, minha gente, é uma das coisas mais bonitas que Deus já pôde entregar ao ser humano. E só entrega-se ao livre-arbítrio quem realmente se ama. Então Deus nos ama tanto que ele dá essa escolha para cada um de nós. Você escolhe. Escolher nem sempre é bom. Quantas pessoas apaixonadas querem ajuda, não importa de onde, para aprisionar ou, como no malefício chama, fazer uma amarração para alguém. Mas essa amarração vai custar tão caro. Não amarra só um, né? Amarra os dois. Amarra os dois. E a pessoa tem um preço psicoespiritual tão alto para pagar que ela fica depois presa na vida, nas entrelinhas da vida, desencontrada com ela mesma. Então não vale a pena. Não mexa com energias e forças que você não está pronto. E o padre Quevedo, eu tive a graça e a honra de fazer um curso de parapsicologia com ele, muito bom, por sinal, me ajudou muito. Ele mostra essa realidade. Inclusive, ele mostrava no curso dele. ele primeiro desconstruía tudo que a gente imaginou de fé, de sobrenatural e depois ele retrasia de volta através dos fenômenos que a parapsicologia não pode explicar. O exemplo, o manto de Nossa Senhora de Lourdes. É um milagre que a parapsicologia não explica como é que aquela tilma é tridimensional. É três dimensões naquela tilma e os microscópios mais elevados da NASA vê em cada detalhe que nenhum laser por mais moderno que possa ser pode imprimir aquelas imagens ali. Então, a parapsicologia se dobra. Onde a ciência não consegue transceder, ali entra o mistério e o mistério nos remete a Deus. Muito bem, nós vamos continuar falando sobre exorcismo e quero saber como é um ritual de exorcismo. Daqui a pouco, o padre Sandro Santos nos conta aqui no Tambaú Debate. nos conta aqui no Tambaú Debate. Ainda o Maldonado nos conta aqui em cada detalhe ого